Quer a sua conta no rank que sempre sonhou em poucos dias? Chame-me BBoost, links na descrição. Tem que chegar-me fever Eu vou numa escada alta aquela. Sabe aqui... Tá, eu bonitinho vou atacar no corredor! Um de vida, um de vida! Ving aqui ó. Ving de vida. Eu acho que é um cara bom Eu acho que é um cara bom Tem um léser, eu matei Ah, eu ganhei Coenou, coenou Desceu bom Deu bom Um de vida Um de vida Dois balas Um bala Onde que ele ta? Só pra sair da mira Tá, eu vou fazer H&E Tá, eu vou fazer H&E Pera Fiz H&E Eu vou fazer H&E Eu vou fazer H&E Tá, eu consigo plantar Tá, planta, planta Eita ele aí, Bok Segue, segue, me diga Abri na pista, segue Entra Tô Morri teu Bandeira, bandeira Por que não? Fizão Tem azar na fronteira O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas eu, Necal, vamos comer o cara de barriga Eu tô morando pra embalar aqui Vai, 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 vou ligar a dopa Não tem mira quadro Vai, vou ligar, pode comer arquivos Liguei, liguei Passou fundo o bomb o... o Luizinho O He, tá na frente da caixa preta do Jair, que tá entrando porta, entrando porta Tem liga pra vassalina É, tá ali, pode agressão vassalina Tem o cara aqui, meu secretário É Peguei o cara do Bob Tem o Lion, o Lion, o Lagos O Amai tá em cima Tá bom É o sapão dessa linha, né Não, não, não tem cover Tá, eu entro a gente Aí, bro, a câmera Tá abaixado O PC? Trofou? Não Não, só pra tá rachada Só pra pesquisar Um de vida, velho Desceu Pegou a morte de direita Oi Valeu, valeu Não, não, não Até lá Tchau 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 E aí Vai 3g2 eu acho Mas agora a caça ta comigo, quebrou um drone Vai, vai 3g2 Eu trouxe o cara normal bate Vem se quer subir portal, tá? Peguei a brava Então vou voltar Pode voltar Para o relado do piano também Peguei a trap aqui Peguei o cara da G2 Entra em mim Boa Dinesse Eu bago o cara da G3 mal-fim pra vocês, tá? 3,2,9 3,2,9 Agachar dois em cima Dois em cima Mais a minha Mais a minha Mais a minha Mais a minha Se pode talvez Desceu Eu vou subir, tá lex Vou subir, vou subir O cara verde é qualquer coisa? Não Verde talvez Boa, boa Vou muito lex Morri ficar dois caras juntos, caixa um Caixa um Caixa um Caixa um Caixa um Caixa um Legas Marca uma liga do corredor, tá? Peguei o corredor Caixa boa Caixa boa Caixa boa Caixa boa Caixa boa Boa Dinesse Pega uma bomba Pega uma bomba Pega uma bomba Pega uma bomba Você é muito boa Nesse cara Vai conseguir soltar Você é muito boa Você é muito boa Nesse cara Pega uma bomba Abri esse bom cara pro football Guys Zig Zig Abrindo Parou Parou de abrir Zig Zig Calma Abri vocês Boa 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 Tá, aperta a Master aqui comigo Vai descer o Solaro Beleza Joga no meu contato? Aham No meu você abre, tá? No meu você abre Na escada ainda, na escada Desceu No meu você abre Rapel 3 Rapel Braca, ou coca Rapel PT Rapel 3 Rapel Braca aqui Rapel Braca aqui Fica bem Fica bem ali Fica bem Deu um tiro pra apertar você Tá, pode abrir e estoura ele se quiser Literalmente charuto pra esquerda em pé Do lado da porta Ok Boa Tá, tem o Natal e o Clarabay, tá? Outro Natal Pega o Natal Pega o Natal Só o ultimo Turmino novo Turmino novo Turmino novo Boa Jogou muito Tem cara em baixo Tá Pipi em algum lugar Peguei o Ace Ah, velho, velho Valeu, valeu Tem sei lá o outro F pode ser a caída aí, não Peguei o velho Nossa Que ameaça Ah, me matou Peguei Boa Peguei o cara do spawn Vira um 2x o Raspinado Bota o tron Pode queimar Pode queimar buddy Cê não mora Bata ai Vai jornalão 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 Boa Eu passei bem no armário, eu passei bem redondo Smoka as duas, tem Orix Ah, vamos fazer isso, eu smokei uma O foco que tá aberto Smokei duas Não é pra ele só dropar se passa, só da pouca, guys Batei ganho Tomei, tomei Orix, tomei o bomb Orix dando o bomb, dando o bomb, Diniz, Diniz dando o bomb Peguei Pega o plant, consegue passar pra pegar o plant? Consigo, consigo Vermelho, vermelho, vermelho Peguei Tomando o bombeiro Tomando o bombeiro agachado Em pé Pode ter dentro do bomb, velho Peguei Matou o rato Matou o rato Bombeiro Tem um cozinha Dropou moto, 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 moto Moto, 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 moto Moto e azul, tá? Peguei um cozinha Porta moto, porta moto, eu tenho intel Corre, perigo Peguei Boa, esse é o do azul É este do azul Tomei com o caixão, tomei com o caixão Tomei com o caixão Tomei com o caixão Tomei com o caixão Ogune Tomei com o caixão Outro Obrigado.